Eu me perdi tentando me encontrar Eu fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sei do meu valor e a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Te perdi pelo caminho, mas não paro não Já chorei mais rios, mas não paro não Sempre dou um beijo em ti Eu fui embora de qualquer um Porque a vida é louca, assim Não é de mim Deixa minha fé, via Sempre eu chego lá Porque a vida é louca, não é de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito não espera a minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber, sou tu que me faz bem Pago furado, não me empreendem Não me limite, que eu quero ir além Quero ir na louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro não Já chorei mais rios, mas a pouco não Sempre dou um beijo em ti Já chorei, porque a vida é louca, não é de mim Deixa minha fé, via Sempre eu chego lá Porque a vida é louca, não é de mim Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Amém.